A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta e última aula sobre o Brasil República. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a nossa caminhada mais recente na história do Brasil em direção à democracia, construção da democracia. A democracia é algo que se constrói, sendo aqui, sendo na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, é uma construção e uma busca também permanente porque os moldes vão se transformando conforme o tempo passa. Na aula passada a gente terminou falando sobre o que seria essa virada do Brasil mais republicano para um Brasil mais autoritário. Então a gente começou falando propriamente do que seria o final do governo Vargas, as modificações que aconteceram com o JK. A história do Brasil incômoda o que eu digo não simplesmente pela decomposição da democracia brasileira para entrar num estado de exceção, mas especialmente por conta de ser um momento da história que a gente não entende direito, por conta do excesso de acontecimentos e faltas de informação mesmo. Então, digamos que os anos 60 são, a virada dos 50 para 60 são o momento mais complicado da história do Brasil porque, como vocês devem imaginar, o historiador tem pouco acesso aos bastidores da política e quando tem acesso, normalmente não tem garantias das versões que surgem ali. Então existe um trabalho historiográfico maior para se verificar bastidores e etc. Então é um período bastante incômodo nesse sentido. Claro que também é incômodo do ponto de vista de que a democracia vai degringolando, ou seja, ela vai ladeira abaixo mesmo, ela vai se decompondo completamente até 64, se agravando mais a decomposição até 68. Bom, eu vou traçar dois períodos para a gente, para a gente conseguir manter na cabeça esses dois períodos. Eu vou fazer algumas idas e vindas na minha fala aí entre esses períodos que vão aí de 64 até 89. Porém, eu queria que vocês ficassem com dois períodos na cabeça que muitas vezes soam um pouco polêmico para as pessoas porque eu vou fazer uma marcação de tempo que muitas vezes não é a marcação que a gente está acostumado a ouvir, porém é uma marcação que a historiografia tem assumido cada vez mais. A primeira marcação que eu queria colocar é costuma-se falar ditadura civil-militar ao invés de se falar ditadura hoje em dia. Por quê? Ditadura civil-militar por conta da participação civil no empreendimento da ditadura. Quando a gente fala ditadura militar, a gente automaticamente pressupõe que são militares no poder e exclusivamente a manutenção do poder pelos militares, o que não é de forma nenhuma verdadeira. Existe uma manutenção dos militares no poder com cooperação do ambiente civil. Então existe uma ditadura civil-militar no Brasil acontecendo entre 1964 e 1979. Daí vem a polêmica. Por que 79 e não 84? Ou melhor ainda, se quiserem, por que não 79 ao invés de 88, por exemplo, ali na Constituinte? Isso se dá a uma espécie de periodização um pouco mais fragmentada que alcança uma precisão maior. Agora, em 64 e 79 a gente não tem construção democrática, muito pelo contrário, a gente tem desconstrução democrática. Eu diria que entre 68 e 79 seria o máximo da nossa desconstrução democrática desde 1889, ou seja, o ambiente menos democrático que a gente alcançou desde 1889 quando foi proclamada a República. Mas quando a gente olha a partir de 79, a gente então entraria num segundo período. Que segundo período seria esse? Seria o período da chamada transição democrática. Isso parece um preciosismo e historiador, e de alguma forma é. No entanto, ajuda a gente a entender o que seria propriamente esses períodos de transição, esses períodos que não são nem uma coisa nem outra. Então, assim, se vocês perguntam, 79 e 88, a gente tem uma ditadura militar? Em algum aspecto a gente tem, em outros aspectos a gente já não tem mais. Tem democracia? Não tem democracia. Mas ao mesmo tempo, a gente já tem anistia, o AI-5 já foi retirado de cena, a gente tem o retorno dos brasileiros que estavam exilados no exterior, a gente tem o início das eleições da votação direta para governador, todos esses detalhes que a gente vai comentar no decorrer da aula. Então, é complicado a gente falar que existe uma ditadura até 88, no sentido que a gente vê de 64 até 79. Então, é preciso fazer essa distinção. Não é uma questão nem de tentar a paz igual, que seria o período ditatorial, nem tentar ovacionar o que seria o período de construção da democracia. É realmente ser um pouco mais preciso com a periodização. Portanto, onde estão os famosos anos de chumbo? Os anos de maior perseguição e assassinato da ditadura militar. Eles estão entre 68 e 75 especificamente, mas a gente pode arredondar aí 10 anos de chumbo. 68 e 78 seriam os 10 anos mais sangrentos da ditadura, ou seja, que a gente tem o estado de exceção mais grave da história do Brasil. Portanto, ficando com esses dois períodos na cabeça, 64, 79, 88, a gente consegue ir trabalhando essas nuances, porque aí a gente consegue ir formando as transições que vão acontecendo nesse período. Ponto fundamental para a gente, além de 1964, a retirada do João Goulart de Sena, ou seja, o impedimento do João Goulart de exercer a presidência, ou o finalzinho da presidência ali, a gente tem um agravamento dessa junta militar que vai assumir o poder, a partir de 1968, com a formalização do ato institucional número 5, que vai instituir, aproveitando estruturas previamente criadas no Brasil, um estado realmente ditatorial, ou seja, completamente ditatorial, onde a gente poderia falar que o Brasil se torna uma espécie de república pretoriana. Esse é um termo de um historiador francês, não é nenhum historiador brasileiro, chamado Alain Roquier, ele é um historiador que analisou as ditaduras latino-americanas, não só a brasileira, e ele fala que muitos dos países latino-americanos tiveram modos de ditadura distintos. Dentre esses modos distintos, algumas tiveram repúblicas pretorianas. O que ele quer dizer com isso? Repúblicas pretorianas, claro que o termo pretoriano remonta à guarda imperial romana, ou seja, um governo que é feito a partir de uma guarda. E é exatamente essa a ideia, ou seja, que o Brasil, entre 1968 e 1979, se estabelece com um governo mediado por uma guarda, onde o exercício de governo se faz por exercício também da força militar. Portanto, a gente teria, então, nesse momento uma república pretoriana, e não uma república democrática propriamente, ou semidemocrática, ou com parcial democracia, ou com algum tipo de voto. É realmente uma república pretoriana. Então, o AI-5 é o elemento mais grave desses acontecimentos de desconstrução da ditadura, porque ele dá supremacia, total comando da nação, ao Conselho de Segurança, pelo qual o presidente vai ser colocado na sua função, normalmente uma figura de origem militar, que foi a regra no Brasil, não é sempre assim em todos os casos na América Latina. Outra coisa que a gente precisa lembrar, então, é o que está acontecendo no mundo nessa época. Eu tinha comentado na aula passada a respeito da Guerra Fria, o Brasil está na conjuntura da Guerra Fria, por isso os ânimos estão um pouco exaltados, em relação ao socialismo, capitalismo, etc., mas principalmente uma espécie de medo vermelho, ou fobia ao comunismo, que seria uma sucessão de discursos onde qualquer coisa que é taxada de comunismo, ela pode ser combatida ou pode ser colocada como vias de combate. A título de exemplo, a gente pode ver legislações de vários outros países. Por exemplo, na África do Sul, Nelson Mandela foi preso por comunismo. Todo mundo sabe que a luta de Nelson Mandela não tem absolutamente nada a ver com comunismo. Mas o artigo que o deteve na cadeia foi o artigo de contra-comunismo, ou seja, é uma forma de enquadrar um determinado movimento, no caso, um movimento de igualdade civil, que não tem nada a ver com comunismo, porém, foi colocado dessa forma. Então, existe uma espécie de abuso também nessa época do que é comunismo, o que não é comunismo. O próprio Allan Roque, esse historiador que eu acabei de citar, ele costuma dizer que na América Latina a gente não tem governos contra-revolucionários, a gente tem governos de ditatoriais que agem de maneira preventiva, ou seja, eles previnem antes que possa acontecer qualquer coisa. Portanto, uma distinção técnica importante. Seja em 64, seja em 68, o golpe militar que acontece, entre 64 e 68, ele é um golpe que não tem como pressuposto um acontecimento anterior, ou seja, os comunistas tomaram o poder, logo os militares vão tomar o poder para garantir a soberania da nação e a democracia. Não é isso que acontece. Ou seja, você não tem um ato anterior para a justificação do estabelecimento de um regime autoritário. Por isso costuma-se falar que são ditaduras preventivas. Portanto, a prevenção implica em eu achar que vai acontecer, o que complica a situação do ponto de vista acontecimental, ou seja, como que eu vou basear uma decisão tão importante em um fato que pode vir a acontecer, pode vir a não acontecer. Então não é um fato consumado. Por isso, é uma dimensão da problemática da ditadura que muitas vezes a gente não coloca. Ela não tem só uma perda de legitimidade por não ser democrática. Ela tem uma perda de legitimidade por ela não estar baseada em um acontecimento prévio que a justifique, ou seja, que justifique a força. O contrassenso mais óbvio de todos seria a gente falar em defesa da democracia, suprime-se a democracia. Então a partir de 68 não temos democracia em nome da democracia. Ou seja, essa seria a contradição mais simples, mais boba e a mais eficiente de todas. Não existe justificativa para suprimir a democracia em nome da democracia. Portanto, 68 é o período mais tenso. Período que vai ser dominado por uma disputa partidária mais ou menos acordada que é entre o MDB e a Arena. Arena é partido do governo, MDB seria o movimento que inclui, partido político que inclui uma série de figuras políticas advindas de uma série de partidos anteriores. Deles, por exemplo, a gente pode citar a UDN. Parte da UDN vai para a Arena, parte da UDN vai para o MDB. Isso vai mudar de cenário a partir de 68. Muitos que foram a favor da tomada do poder pelos militares de 64 vão ser contra a partir de 68. Uma figura bastante conhecida é o Tancredo Neves. Tancredo Neves que depois vai ser o pai da redemocratização. Ele vai ser uma figura que vai apoiar o golpe de 64, vai tirar o apoio a partir de 66, 67. Portanto, esse cenário político se move bastante. Então os apoiadores de 64 não necessariamente são os apoiadores de 68. Portanto, a partir de 68, o que mantém a ditadura no poder, de alguma forma, é o sucesso econômico e a manutenção desse ambiente controlado de disputa política entre Arena e MDB. Conforme o MDB crescia, a Arena tendia a ser auxiliada pelo governo e o MDB era controlado. Então era uma espécie realmente de bipartidarismo controlado pelo Conselho de Segurança Nacional. Eu costumo dizer para as pessoas que não conta como uma disputa partidária, uma vez que ambos os partidos estão na esfera de controle do Conselho de Segurança Nacional. Uma vez que o AI-5 estabelece que não existe os pressupostos constitucionais a partir do momento em que o Conselho de Segurança tome uma decisão. O Conselho de Segurança, entre 68 e 79, está acima da Constituição. Quer dizer que ele não necessariamente vai resguardar os direitos constitucionais. Portanto, o que auxilia a ditadura a ficar no poder? O sucesso econômico, os novos investimentos, empréstimos com capital estrangeiro, aquele momento que as pessoas costumam chamar de milagre econômico no Brasil e realmente um impulsionamento econômico muito grande, uma estrutura assistencial do Estado expandida. O Estado fica muito grande durante a ditadura militar, o que traz para a gente um pensamento político daquela época em relação aos militares, ou seja, como os militares viam a política estatal. Os militares, em grande parte, são nacionais desenvolvimentistas, ou seja, acreditam no desenvolvimento da sociedade a partir da estrutura do Estado. Isso, pelo menos nessa época. Hoje a gente não tem uma versão concreta entre os militares, ou seja, não existe uma postura clara entre os militares. Portanto, o que vai destruir a ditadura também é a economia. Portanto, só para a gente conseguir colocar alguma ordem nesse período em relação à República, ou seja, como fica essa construção da República Brasileira. Em 64, então, nós temos a retirada do João Goulart, em 68 a gente tem o acirramento da ditadura militar e a justificativa dessa mesma ditadura militar a partir de uma alavancagem econômica, ou seja, a cooperação civil que transforma a ditadura numa ditadura civil militar se faz pela justificativa da alavancagem econômica, que permanece até 79. 79 é o último ano que a ditadura consegue se manter economicamente bem, ou já mais ou menos, já se decompondo. A gente pode dizer que precisamente até 75 a ditadura caminha bem do ponto de vista econômico, a partir de 75, ladeira abaixa, ou seja, a coisa começa a entrar em crise, 79 é o auge da crise dos militares, eles começam a abrir mão do governo. Portanto, não é propriamente uma luta democrática que vai tirar os militares, mas os próprios militares vão começar a se retirar de cena por conta da crise econômica também. Claro que existe uma série de pressões internacionais, os abusos, etc., tudo isso tem que ser contado também. Então, crise econômica e bem-estar econômico são as duas chaves de leitura do período ditatorial. Ou seja, quando a justificativa de alavancagem econômica estava de pé, os militares permanecem no governo. Quando a alavancagem econômica deixa de funcionar, a partir de 1975, os militares tendem a deixar o governo de novo nas mãos civis. Então, é realmente um jogo de balança econômica. Agora, focando na república, no Estado, que estrutura é essa que a gente cria durante a ditadura militar? Tem um quadro aí para vocês verem. Nesse quadro, eu coloco para vocês o que seria a quantidade de estatais criadas durante os principais períodos de estatização do mundo brasileiro, ou seja, de criação de estrutura estatal no Brasil. Para a gente conseguir olhar uma espécie de ladeira acima, ladeira abaixo, no que corresponde à estrutura do Estado e também o que seria propriamente como se enxerga o Estado no Brasil. Se a gente for pegar lá com o Castelo Branco, em 1964, a gente tem aproximadamente 58 estatais sendo criadas. Isso eu estou falando grandes estatais, não pequenas estatais que são extintas logo depois, são as principais. Costa e Silva, 55. Médici, 99. Então, claramente, a gente já vê que em Médici a gente tem um melhor período econômico, justamente de 69 até 74. 75 é onde segura a economia brasileira. Esse é o milagre econômico. Então, quanto melhor a economia estava, ou seja, quanto mais dinheiro se tinha, mais estrutura estatal se criava. Portanto, os anos do milagre econômico são os anos de maior expansão do Estado. No governo Geisel, a gente tem 50 e depois Figueiredo 12. Observem como vai ladeira acima e ladeira abaixo na criação da estrutura do Estado. Portanto, uma coisa que a gente deve desmistificar logo a princípio. Militares no poder significa livre mercado. Não, muito pelo contrário. Militares no poder, a experiência que a gente tem no Brasil, significou grande estrutura de Estado e intervenção rigorosa na economia. Portanto, o pensamento em vigor até os anos 1975, ou se a gente quiser estender até 88, período que realmente a gente tem um abandono completo dos militares nas esferas governamentais, os militares se declaravam, em grande parte, nacionais desenvolvimentistas. Ou seja, desenvolvimento social mediado pelo Estado. Portanto, o milagre econômico tem como efeito direto na República, na construção da República, uma grande estrutura. Bom, isso é um dos fatores mais importantes para a gente entender a República Brasileira. Eu sei que a gente poderia focar em diversos aspectos durante o período ditatorial, mas como o curso trata principalmente da estrutura republicana, ou seja, como a gente construiu a República, tem um fator que a gente precisa contar de imediato. Se a gente pensar no governo Vargas, o governo Vargas foi um dos governos que mais criou também estatais. Então, se a gente parar para olhar do governo Vargas ao governo ditatorial, a gente tem toda a grande estrutura do Estado brasileiro sendo criada aí. Ou seja, um Estado que as pessoas muitas vezes acusam de ser um Estado inchado, um Estado muito grande, um Estado que tenta abranger todas as instâncias sociais. Independente das outras políticas que são feitas aí, se a gente observar para a estrutura do Estado e para a aposta que está se fazendo na estrutura do Estado como desenvolvedor da sociedade, o que a gente tira daí como conclusão? Entre 1930 e 1988, a gente tem uma estrutura republicana que aposta no desenvolvimento estatal como promotor do desenvolvimento social. Ou seja, quanto maior o Estado, quanto mais assistente o Estado é, eu não vou usar a palavra assistencialista porque isso tem um cunho geralmente pejorativo, mas quanto mais assistente o Estado é, mais eu tenho benefícios ali por parte do governo, ou seja, mais eu tenho uma recorrência de eleitorado satisfeito e etc. Quando isso dá errado, quando a economia cai, eu tenho então uma aposta numa desconstrução maior do Estado. O Estado começa a diminuir de novo. Então o Estado cresce à medida que a economia é boa, ele diminui à medida que a economia é ruim. O que traz para a gente então que quando as coisas estão dando certo, a aposta dos governos brasileiros até 1988 é no nacional estatismo, ou seja, na construção estatal. Portanto, um corte fundamental para a gente fazer, e aí inaugurando dois períodos, antes de 88 e depois de 88. Antes de 88, a gente tem uma aposta brasileira, uma aposta da República Brasileira no nacional estatismo. Após 1988, a gente tem o sentido contrário, a gente tem uma contínua desconstrução do Estado brasileiro. Por mais que muitas vezes as percepções alheias sejam diferentes, a gente tem uma paulatina desconstrução do Estado. Mas eu vou deixar o período depois de 88 para já já. O que eu quero que a gente foque agora é, ironicamente, a ditadura militar, cujos membros iniciais eram formados por militares e membros da UDN, que eram antivarguistas, apostam numa estrutura de Estado exatamente idêntica do Vargas. Ou seja, não se muda propriamente a estrutura de aposta do Estado. O Estado aposta exatamente nas mesmas direções que o Estado varguista apostava. Portanto, não se trata diretamente de uma proposta distinta, mas uma gestão distinta. E se a gente botar realmente na balança, não é tão distinto assim, porque o Vargas não era lá uma figura muito democrática também. Se a gente quiser, até esse momento, contar de novo, fazer aquela conta que eu fiz na aula passada, quanto tempo a gente tem de democracia. Então, em 1889, proclama-se a República, até 1900, a gente vai ter um presidente colocado pela Constituinte, a abdicação de Marechal Deodoro, a gente vai ter, então, uma República do voto de Cabresto, do voto de Clientela, ou seja, a gente tem pouquíssima democracia, não tem voto feminino, até que em 1930, entre o Vargas, esperança de democracia é mais eficiente, porém, em 34, Vargas demora até 34 para tirar uma Constituição, 37 ele dá um autogolpe, não tem democracia, o Vargas fica entre 1930 e 1945, completamente, em completa maneira ditatorial. Ou seja, nós temos uma quase democracia, uma tentativa, um ensaio democrático, entre 89 e 1930, nós temos uma ausência completa de democracia entre 1930 e 1945, nós temos um crescimento democrático entre 1945 e 1964, e daí, de novo, o fim da democracia entre 1964 e 1988. Portanto, se a gente fosse bem radical, a gente poderia falar, os períodos de democracia no Brasil são entre 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, saiu de moda ser ditador, até 1964, nem 10 anos. Outro período, 1988, até os dias atuais, 2021. Portanto, pouquíssimo. Se a gente não quiser ser radical, e quiser ser um pouquinho mais sentido com o Brasil, um pouquinho mais cuidadoso com o Brasil, a gente pode falar, nós temos um ensaio democrático entre 1889 e 1930, que daria um pouco mais de respiro para a gente. Eu acredito que a gente tem que fazer as duas coisas, ou seja, em alguns momentos, a gente precisa ser um pouco mais radical e falar, a participação pública na construção do governo, ela se dá entre 1945 e 1964, depois, a partir de 1988. Fora isso, a gente tem períodos de ausência democrática, períodos de exceção. Então, o Brasil tem uma democracia que é recém-nascida, ou seja, não é algo que permanece desde a colônia, como as pessoas costumam falar, todos os problemas brasileiros são problemas relacionados à colônia, como muitas pessoas falam, isso é uma completa bobagem, uma completa mentira, na verdade, a gente tem um problema na construção democrática conforme o século XX foi passando. Como a gente vê, a aposta no nacional desenvolvimentismo é uma coisa óbvia em vários governos. Parecem opostos, mas na prática, eles são exatamente iguais no modelo do alvo, diferentes às vezes na gestão, porém o alvo permanece o mesmo. A ditadura, é claro, se comprometeu não apenas pela economia, mas também pelos escândalos, principalmente escândalos que a gente relaciona a direitos humanos, ou seja, assassinatos, eliminações promovidas pelo Estado, ou como muitos gostam de dizer, um governo que se baseou no assassinato da própria população, ou seja, o governo versus a população, isso implicou, conforme o tempo foi passando, uma certa perda de prestígio também. Então comecem a aliar queda econômica, perda de prestígio, o assassinato de maneira indiscriminada dos opositores ao governo, a formação de pequenas milícias, grupos de assassinato, tudo isso começa a chegar no ambiente internacional também, e mesmo aqueles que forneceram algum auxílio para o estabelecimento da ditadura, como um governo preventivo do comunismo, por exemplo, Estados Unidos, começam a retirar o seu apoio a partir de 75, 76. Então a perda de prestígio nacional e internacional começa realmente a minar a ditadura militar. Portanto, ela começa realmente a entrar no seu fim a partir de 78, segundo aquela periodização que eu coloquei lá no começo. É o fim do AI-5. O fim do AI-5 significou o início do período de redemocratização. Esse período começam as transformações. Ainda não é a grande virada da República Brasileira, mas é o início de um período de flexibilização, redemocratização e construção de um novo país. É um corte. Eu diria que entre 64 e 78, a gente tem um corte, especialmente até 78. A gente tem um corte, realmente um hiato na construção democrática do Brasil. A partir de 78, a gente volta a pensar democraticamente. Em algumas instâncias, quase democraticamente. Um marco fundamental é a partir de 1978 os ciclos grevistas que vão começar, principalmente no ABC. O fim do AI-5 significou a movimentação daquilo que estava ali abafado, ou seja, aquilo que estava reprimido durante o período dos anos de chumbo. Então, em 1978, a gente tem a primeira grande greve do ABC, com mais de 77 mil trabalhadores indo às ruas para protestar, pedindo por mais salários e outras coisas, melhorias de trabalho. daí o surgimento de figuras como Lula e como outros membros do PT ou da CUT ou do novo trabalhismo brasileiro. E cito de maneira bastante categórica o novo trabalhismo brasileiro que não tem uma relação direta com o trabalhismo anterior à ditadura militar. Por mais que às vezes queira fazer referência, não tem a mesma formação, não tem o mesmo ideário e não tem os mesmos agentes também. O início dos ciclos grevistas então foi marcado como período de início dessa transição. Lembrando que boa parte dos intelectuais brasileiros nesse momento que estão no Brasil ou retornando para o Brasil vão ver nos movimentos grevistas do ABC o que seria o início de uma discussão democrática e uma maior participação da população agora na construção desse novo Estado que estava prestes a surgir. Então, em 1978, 1979, 1980, a gente tem sequências de greves no ABC. Então, São Paulo acaba sendo um local muito especial para a questão da gestão dessa nova democracia. Por isso, quando a gente fala de ditadura, a gente está falando tanto da repressão quanto do fim da repressão ou do fim do que seria a perseguição ou a manifestação para um Brasil mais democrático, a gente está principalmente falando das grandes capitais brasileiras. Efetivamente, Rio e São Paulo têm um impacto muito maior do que outros estados. Então, tanto nas greves do ABC quanto também nas repressões. Boa parte dos assassinatos cometidos na ditadura eles se dão nas capitais. Efetivamente, a maioria deles São Paulo e Rio de Janeiro. Por serem centros de aglomeração de pessoas também. A situação populacional do Brasil também deixa isso bastante óbvio. Em 1979, a gente tem a lei de anistia permitindo, então, os opositores do governo, aqueles que foram perseguidos, que saíram, foram exilados ou auto-exilados retornarem em segurança para o Brasil. É nesse momento que a gente vai começar realmente uma espécie de renovação do nosso cenário cultural, inclusive com influências de fora. A gente tem o retorno dos artistas que foram perseguidos, o retorno de figuras políticas, jornalistas, dentre outras figuras. É realmente uma abertura consecutiva. Portanto, a partir de 78, greve no ABC, milhões de pessoas na rua, até 1980, anistia, não dá para a gente falar que existe o mesmo regime que existia antes de 78, antes do AI-5 ser revogado. É um período diferente. Então, a lei de anistia marca também, então, a volta, o início da queda da ditadura. Por que a queda é lenta? Por que de 78 a 89 para sair uma constituição? Justamente por aquilo que eu falei antes. Os militares, eles não são vencidos numa guerra de resistência a favor da democracia, etc. Eles vão se retirando pouco a pouco. Eles vão cedendo pouco a pouco, como um plano pensado, lentamente, e lentamente também para não sofrer retaliações. A anistia implicou também numa anistia para aqueles que estavam no governo, o que traz uma transição tranquila de um certo ponto, porém ruim num outro ponto que é ao anistiar aqueles que criaram um regime de exceção e um regime que perpetua tantos assassinatos no Brasil, a gente esvaiu a memória social da ditadura. O fato de a gente ter anistiado os ditadores, os torturadores e outras figuras fez com que a gente não criasse uma memória social sobre a ditadura militar. Por isso, até hoje, fica vago para as pessoas o que aconteceu durante o período militar. Porque os assassinatos não eram feitos à luz do dia. Eles eram feitos por captura e eles aconteciam sem que as pessoas enxergassem isso. Não era uma guerra urbana. muito pelo contrário. É realmente uma guerra obscura, ou seja, um acontecimento obscuro. Então, a anistia tem esses dois lados. Provocou uma sucessão mais tranquila, porém, ela deixou a gente sem memória. Principalmente no sentido mais popular, no sentido mais corriqueiro. As pessoas não têm uma memória da ditadura, a não ser aquilo que elas estudam na escola. Por isso, está diretamente sujeito ao questionamento. Mas eu não vi isso. Eu não passei por isso. Meu avô não viveu isso. E aí, duas coisas. Memória individual não é experiência social. A historiadora costuma dizer muito isso. O que um indivíduo vive ou um indivíduo pensa realmente tem pouca importância. Social tem muita importância para esse indivíduo, para aqueles que convivem com ele. O que você vive é importante. Porém, do ponto de vista macro, um indivíduo não forma quadro social. Portanto, o fato de não ter vivido um malefício econômico entre os anos de 2013 e 2021 não quer dizer que muitas pessoas não tenham perdido renda entre 2013 e 2021. O fato de eu não viver numa crise econômica não quer dizer que o Brasil não esteja vivendo numa crise econômica hoje. Portanto, uma diferença fundamental para a gente fazer é o fato da gente não ter vivido a ditadura militar ou não ter visto nada na ditadura militar não quer dizer que isso não aconteça. Todas as pesquisas mostram o contrário. Então, em 1982 a gente tem mais um passo em direção à democracia, a criação pluripartidária. Os partidos começam a surgir, aqueles que a gente conhece até hoje ou o corpo mais tradicional dos partidos ou mais ainda, como eu gosto de dizer, o surgimento de partidos com um lastro social mais palpável que seria o coração dos partidos mais recentes. Então, o PMDB, PTB, PT e o PDT sendo o PMDB uma recriação do MDB que já existia na ditadura militar, partido do qual também vai sair posteriormente o PSDB, uma ala um pouco mais à esquerda, uma ala mais social-democrata do PMDB. Mas são os partidos tradicionais que a gente observa aí. A criação do PT especificamente representou então aquelas manifestações do ABC. Por isso é considerado um dos partidos com o maior enraizamento social da história do Brasil. Tanto para o bem quanto para o mal, porque isso permite uma capilarização maior, uma representação grande, porém também permite uma instrumentalização grande da máquina pública, como foi possível ver nos últimos anos também. Então, o fato do PT ser o único partido na história da redemocratização brasileira com um enraizamento social grande o suficiente para abarcar todo o território nacional e não representar apenas pequenos grupos deu para ele o que seria um poder excessivo, eu diria, ou seja, um poder muito grande, tanto de movimentação enorme da máquina pública, quanto ao mesmo tempo de representação no sentido mais popular. Por isso aí as contradições inerentes que a gente vê em governos mais recentes do PT. Claro que a eleição direta de governadores vai marcar realmente o que seria a grande virada, é a primeira eleição democrática propriamente, o primeiro ambiente democrático realmente construído desde 1964 o que seria o primeiro ato eleitoral legítimo no Brasil o retorno da democracia e daí até numa opinião pessoal ele acontece mesmo em 82 porque a gente começa a eleger governadores ainda não tem o presidente mas a gente realmente tem um retorno da democracia em 82 e daí a gente tem um tempo mais acelerado ou seja as eleições vão abrir as eleições de governadores vão abrir um cenário realmente um pouco mais democrático e possível de tensionamento político o tensionamento político retorna e quando eu falo tensionamento político não de maneira ruim de maneira boa ou seja eu posso me manifestar eu posso me associar a outros e criar um tensionamento político social seja por conta de lutas trabalhistas lutas sociais lutas republicanas seja o que for e daí os marcos que a gente tem então em sequência a CUT por exemplo em 1983 é criada é o novo sindicalismo brasileiro daí ressalto de novo não está diretamente relacionado ao sindicalismo do período Vargas por mais que se queira fazer uma referência direta esse sindicalismo criado a partir de 1983 ele tem um ideário bastante distinto do sindicalismo criado na era Vargas o de 83 ele está muito mais relacionado com as lutas de esquerda de cunho socialista do que propriamente o partido lá do Vargas lá atrás que a gente discutiu aquela velha história de Vargas ser de esquerda ou de direita então é um outro trabalhismo trabalhismo surgido aliás antes da segunda guerra mundial que vai existir aí até mais ou menos os anos 60 então é um novo sindicalismo um novo movimento trabalhista com outros direcionamentos também com outras pautas outras agendas e claro em 1980 a criação do PT formalizando então aí um ambiente de correlacionamento entre intelectuais e o que seria os movimentos sociais de base ou seja movimentos com ligação social evidente por exemplo movimentos grevistas ou movimentos de associações menores como associações civis ou mesmo ambientes ligados à questão das comunidades eclesiásticas de base então o PT surge como o partido que conjuga a maior cooperação social nesse período ainda que tem uma pauta mais estrita quando a gente compara com o PSDB por exemplo ou o PMDB que tinham pautas um pouco mais abertas o PT tem uma pauta um pouco mais fechada com algum DNA dos grupos de resistência direta à ditadura e quando eu digo algum DNA aqueles que abandonam a luta armada para ir diretamente para a luta democrática ou seja que não acreditam mais na via armada e partem para o ambiente democrático então o PT conjugaria então muitos ambientes assim como o PSDB que a gente costuma dividir em duas alas ou seja em duas partes uma ala mais à direita uma ala mais à esquerda o PT ele teria também uma fragmentação de alas dentro dele então é importante para a gente principalmente nesse momento de polarização do Brasil é a gente conseguir ver que os partidos também tem fragmentações internas e isso diz também aí das figuras quais são as medidas tomadas isso é importante a gente ver claro se a gente quiser uma visão mais profunda do ponto de vista político e não ficar simplesmente em uma esfera mais rasa eu gosto de usar a frase que o Lula usou em 1989 para dizer para demonstrar o quanto que o PT se alastra nesse momento o quanto que ele tem resposta perante a população o Lula usou uma frase típica do Lula que nem tiririca tinha nascido por tudo quanto é lugar ou seja demonstrando que o PT teve um nascimento nacional ou seja multistadual diferente de outros partidos que foram pouco a pouco tomando cenários nacionais o PT tem uma expressão nacional muito instantânea o que explica a ascensão do PT a longo prazo e a capilarização do PT a longo prazo quando eu digo capilarização o enraizamento nas diversas cidades comunidades etc digamos que quando a gente olha hoje para 1980 a criação do PT a gente entende perfeitamente o crescimento estatístico do PT ou seja o crescimento numérico do PT era possível inclusive se a gente tivesse uma precisão maior do ponto de vista de pesquisa era possível prever quando o PT chegaria ao poder por conta do crescimento estatístico assim como o fato do PSDB ter alcançado o poder mais rápido porque teve uma adesão muito mais rápida um crescimento muito mais rápido porém uma estabilização maior enquanto o PT estava crescendo lento porém continuamente e aí ultrapassa o PSDB o que é normal também a gente pensar no PMDB como o herder do MDB ele se mantém nas esferas governamentais porém ele não demonstra crescimento ou decréscimo ele simplesmente vai se mantendo ali no jogo político até por conta das figuras que estavam envolvidas com a política brasileira há muito tempo que vão pertencer a esse partido o marco fundamental então seriam as diretas já a luta pelas diretas já ou seja o pedido de diretas já frustrado no caso brasileiro muitas pessoas falam de diretas já foi um símbolo da luta pela democracia no Brasil foi mas também foi um símbolo de que as coisas não podiam ser apressadas naquele momento que as pressões dentro dos bastidores eram bastante grandes então as diretas já que mobilizaram uma série de pessoas nunca desembocaram em eleições propriamente diretas para a transição então em 1985 nós temos uma transição porém não a partir de eleições diretas mas a partir de uma eleição de cúpula isso foi um dos maiores uma das maiores decepções para algumas pessoas porém para outros foi uma forma pacífica de se fazer a transição mas eu sempre repito tem vantagens e desvantagens a desvantagem óbvia é que as pessoas não elegeram seu representante são as desvantagens óbvias a vantagem óbvia é a vantagem de você não dar possibilidade de um tensionamento maior e uma reviravolta nesse cenário ou seja uma permanência da ditadura militar então é um período bastante delicado também que não tem como a gente não tira uma moral certa dele história não tem bom e ruim a gente costuma dizer que a gente tem os tensionamentos sociais presentes em cada situação que a gente olha então nesse momento o general João Figueiredo vai abandonar o cargo para a entrada de uma figura muito tradicional muito conhecida no cenário brasileiro que é a figura do Tancredo Neves é o período da redemocratização mesmo ou seja o período de transição final ainda não temos voto direto porém já temos algo que se aproxima de um ambiente democrático Tancredo Neves então assume a presidência claro que tem aquele caso que todo mundo costuma contar que a gente aprende desde o ensino médico que o Tancredo Neves na verdade escondia uma doença terminal não é exatamente assim muitas pessoas sabiam do quadro do Tancredo Neves em entrevista com o Maluf o Maluf que era o concorrente do Tancredo Neves candidato dos partidários mais a favor da ditadura militar o Maluf em entrevistas póstumas falou que sabia dos problemas de saúde do Tancredo Neves mas que nunca comentou nada a respeito naquela época ou seja não era segredo propriamente os problemas de saúde do Tancredo Neves mas precisava cumprir o rito de transição antes que a coisa piorasse e o Tancredo Neves era uma figura conciliadora como ele não estava muito bem a gente sabe aí ou seja o Tancredo Neves não é uma figura que dura tempo expressivo no governo para dizer a verdade o Tancredo Neves nem chega propriamente a assumir o Tancredo Neves ele vai acabar ficando apenas como uma figura simbólica no dia 21 de abril desse mesmo ano da entrada ele morre portanto quem é o presidente da redemocratização quem é o presidente da transição propriamente José Sarney então Sarney seria o nosso primeiro presidente democrático não eleito por voto direto mas eleito por voto de cúpula Sarney é também uma figura ligada à ditadura militar é uma das figuras conhecidas como um ex-governador biônico ou seja governador controlado pela ditadura militar eu diria que todos todas essas figuras que a gente está vendo nesse momento seja o Tancredo seja o Sarney em alguma medida tiveram algum envolvimento com a ditadura o Tancredo participou da marcha da família a favor da ditadura em 64 porém um símbolo da redemocratização também José Sarney foi eleito para o Maranhão com apoio da ditadura foi alçado pela ditadura militar porém também é um símbolo da redemocratização o que mostra para a gente de novo não corresponde a uma carga de construção da ideia de democracia necessariamente porém uma modificação do cenário a partir da decomposição de um cenário anterior usando a ideia que paira no momento democracia e claro democracia nos moldes de 1979 para 1980 ou seja uma democracia que já pensava numa versão de estado um pouco diferente da anterior um estado um pouco menor talvez um estado que não conjugue tanta estrutura social embutida nele portanto esse é o período de transição fundamental até 1988 a gente vai ter o estabelecimento de uma constituinte e finalmente uma constituição também conhecida como a constituição democrática do Brasil que tenta unir absolutamente todos os fatores de construção democrática e minar os elementos que até esse momento foram vistos como elementos que quebravam a democracia no Brasil a constituição de 1988 está longe bem longe de ser uma constituição perfeita ou uma constituição clara no sentido de realmente dar garantias civis mais estritas como a gente observa por exemplo constituições mais abertas como a constituição americana ou a constituição britânica ou outras porém é uma constituição de um país específico que passou por um período grande de ditadura militar a constituição de 1988 não se explica se a gente não olhar para trás ela não se justifica se a gente olhar para ela meramente hoje ela se justifica se a gente olhar para o que aconteceu antes portanto ela tem lacunas que correspondem a lacunas das discussões daquele momento por isso ela não é um texto que deve ser finalizado acabado constituições também devem ser pensadas conforme o tempo vai passando claro elas tem uma temporalidade mais lenta isso é inevitável e daí a partir desse momento o governo José Sarney só que conhecido intrinsecamente como um governo corrupto e inflacionado ou seja um governo de falência dos planos econômicos e um governo de inúmeras denúncias de corrupção inúmeras denúncias de corrupção que se arrastavam desde o período ditatorial não são denúncias de corrupção meramente do governo Sarney mas que vão estourar no governo Sarney e que se arrastam desde a ditadura militar portanto é preciso a gente notar que o fenômeno da desplicitação da corrupção ele só aparece em período democrático reparem que o Vargas é acusado de corrupção quando ele é eleito democraticamente porque quando ele era uma figura ditatorial não tem corrupção averiguável porque não tem democracia para se averiguar a corrupção a mesma coisa na ditadura militar você não tem exposição da corrupção na ditadura militar porque você tem o próprio corruptor mediando o processo de controle do governo então você não tem possibilidade de investigação o que não quer dizer que o fato de eu não saber de uma coisa não quer dizer que essa coisa não exista quando a gente olha para superfatoramento de obras etc a gente vê isso desde que o Brasil é Brasil se a gente citou o caso de Brasília na aula passada com JK que a gente até hoje não sabe o preço que custou a nova capital brasileira a gente também não sabe exatamente o preço que custou Itaipu a hidrelétrica construída durante o período de ditadura militar que foi superfaturado isso é óbvio porém nós não sabemos exatamente o que foi feito ali nos bastidores portanto o fato de expor corrupção quer dizer que na verdade a gente caminha para o ambiente mais democrático pode parecer otimista mas na verdade quer dizer que algo está funcionando aí no tensionamento das vertentes políticas contrárias e isso é a democracia ou seja vertentes políticas múltiplas o governo Sarney ficou bastante estigmatizado pelo fato das prateleiras vazias congelamento de preços a falência dos chamados do plano cruzado 1 do plano cruzado 2 1986 foi um dos auges da superinflação como foi chamada por muitos ou seja um período de empobrecimento do brasileiro perda do potencial econômico e lembrado até hoje pelos nossos pais os nossos avós como um período realmente terrível onde não se não se tinha possibilidade de comprar determinados tipos de alimento um período de restrição então são sempre lembrados aí de uma maneira bastante restritiva até hoje eu costumo dizer que o brasileiro ele é traumatizado pela superinflação quando a gente escuta inflação no jornal ou quando a gente lê em algum lugar inflação a gente sempre teme a gente não sabe qual o sentido da inflação a gente não sabe se é bom ou ruim a gente não sabe de onde vem a gente não sabe do que se trata a gente simplesmente escuta a palavra inflação ou lê a palavra inflação e a gente acha ruim a gente acha algo terrível o que economicamente não é uma verdade ou seja isso tem outras variantes aí também por trás porém o brasileiro é socialmente traumatizado com a ideia de inflação e isso claro está desde a ditadura militar do final da ditadura militar mas especialmente no governo Sarney que a gente tem uma série de falências aí do plano econômico brasileiro que digamos de maneira mais clara ainda tinha o seu pezinho ali nos planos nos planos econômicos da ditadura militar um ponto que ficou bastante famoso que eu não gosto de deixar passar só para a gente entender como se faziam as coisas foi a varinha mágica a famosa varinha mágica como foi chamada naquela época que foi a transformação do cruzeiro em cruzado ou a carimbagem das notas você exclui três zeros e pronto você acabou com o dinheiro que é visto como um dinheiro sem valor você cria uma nova moeda para realmente camuflar a inflação esse é o tipo de é o tipo de coisa que deixa mais evidente uma relação realmente de tentativa de manutenção de uma aparência governamental ainda que as coisas estejam desabando é o momento onde a gente vê que as coisas não estão funcionando realmente é o momento que você começa a cortar zeros e fingir que nada está acontecendo eu costumo dizer que a ideia da varinha mágica é tirar os três zeros 100 mil vira 100 é uma forma realmente de jogar os problemas para debaixo do tapete na ausência de um plano financeiro decente a gente joga as coisas para debaixo do tapete mas bom na ideia era que o Brasil melhorasse conforme o tempo fosse passando e realmente aconteceu em algum sentido em outros a gente estava só começando a cavar os nossos problemas portanto na falência do governo Sarney a gente vê crescendo a figura do Collor do Fernando Collor de Melo famoso caçador de Marajás que cresce principalmente na promessa de combater a corrupção promessa igual a do Jânio Quadros promessa igual a de muitos políticos crescer no combate à corrupção ou seja eu combateria a corrupção a promessa mais velha de campanha eleitoral que se faz na história do Brasil mas o governo Collor a candidatura do Collor teve um concorrente de peso Luiz Inácio Lula da Silva seria a primeira vez que ele se candidataria é a primeira eleição direta do Brasil acontece em 1989 porém o Collor ganha Lula era visto como uma figura muito radical temido pelos empresários pelos banqueiros e outras figuras então não era o momento claro que de novo estatisticamente se a gente olhasse para o Lula e olhar para o tempo atual a gente vê direitinho a ascensão do PT ou como as coisas foram crescendo e foram sendo pouco a pouco assumidas mas o Fernando Collor então entra na presidência vai ficar apenas até 92 todo mundo já ouviu falar sejam os mais principalmente os mais jovens já ouviu falar em alguma instância que o Collor o governo do Collor foi tanto um fracasso do ponto de vista do planejamento econômico quanto da questão da credibilidade por conta dos escândalos de corrupção o plano Brasil Novo que a princípio gerou bastante esperança nos brasileiros também se mostrou bastante falho um dos eventos clássicos do plano Brasil Novo foi o confisco das poupanças e dos rendimentos aproximadamente 95 bilhões de dólares foram confiscados das poupanças brasileiras para ajudar os cofres públicos imagina você viu lá o seu dinheiro na conta num dia no outro dia zero ou seja foi confiscado pelo governo com a promessa claro da devolução desse dinheiro imagina 85% do dinheiro dos bancos foi retirado nesse momento por conta desse plano isso gera um primeiro impacto não foi suficiente para o impeachment do Collor porém a corrupção os escândalos de corrupção sequenciais principalmente com a figura do PC Farias ou o chamado escândalo da casa da Dinda que foi a denúncia da desvio de dinheiro e o favorecimento da mãe do Collor as cascatas da mãe do Collor famoso jardim da casa da Dinda e aí acusam Collor de ser marajá também então ou seja aquele que promete combater a corrupção ele também é uma figura que está colocado no meio da corrupção eu costumo dizer que quem promete combater a corrupção é uma promessa que não tem o menor sentido quem combate a corrupção o congresso não é uma figura não existe um justiceiro na democracia propriamente então sempre desconfie de quem diz quando eu entrar eu vou combater a corrupção a corrupção se combate com um conjunto e não com uma figura apenas e daí a figura dos caras pintados o pedido formal público do impeachment do Collor portanto é um aborto do nosso primeiro do nosso primeiro nossa primeira eleição direta só para refrescar nossa cabeça retomar o fio que a gente está tentando traçar se a gente tem um processo de transição de 78 e 89 a nossa primeira eleição direta termina em maus lençóis o nosso primeiro presidente da redemocratização eleito por voto direto vamos deixar o Sarney de lado aqui ele acaba sendo pressionado a sair do governo ou seja acaba sendo sofrendo um processo de impeachment isso em grande parte porque acaba perpetuando a mesma forma de governo as mesmas formas de relação que existiam antes porém com um agravante existe um crescimento democrático portanto uma coisa que a gente precisa entender sobre a república brasileira é não é que nós não temos um avanço democrático nós temos um avanço democrático o que acontece é que ele não necessariamente está se refletindo nas figuras que representam a população ele está se refletindo em uma participação maior da população existe um pressionamento maior existe um envolvimento maior menor que seja principalmente dependendo da região do Brasil existe uma pressão cada vez maior dentro dessas figuras que são os representantes porém o que a gente vai observar então é que a gente vai começar a lidar com os problemas que a gente está arrastando há décadas não é que o Brasil não está melhorando no sentido democrático ele melhora no sentido democrático porém a gente lida com muitos problemas que a gente arrastou conforme o tempo foi passando não é que o que o Collor fez é novo perante aí esse momento da história do Brasil porém é nova cobrança é nova é novo os caras pintadas é nova liberdade que os caras pintadas tiveram para ir para a rua pintar o rosto gritar para o Collor sair a característica associativa dos estudantes aí dos anos 90 até os anos 92 então tudo isso é novo então essa participação política é nova portanto a democracia ela cresce no âmbito mais popular o que não quer dizer que os nossos líderes representativos eles sejam propriamente diferentes portanto uma coisa óbvia para a gente até os dias de hoje é o nosso envolvimento determina a conduta dos líderes e da representação popular o nosso não envolvimento ele dá a possibilidade do ambiente representativo fazer aquilo que quiser e não propriamente a vontade pela qual ele foi eleito portanto implica numa questão da nossa participação o nosso envolvimento direto na política mas bom Collor sai em 92 e Itamar Franco entra Itamar Franco é uma figura que muitos diziam como figura impopular político mineiro pouco conhecido era vice do Collor poucas pessoas tem algo a dizer do Itamar Franco pouco dito sobre Itamar Franco mas algo é fundamental Itamar Franco encarrega Fernando Henrique Cardoso do novo plano econômico do Brasil e nesse momento a gente vai ter o surgimento do plano real foi tão eficiente no momento fez tanto sucesso que o Fernando Henrique Cardoso é eleito imediatamente após o término do governo do Itamar Franco no primeiro turno direto começa o período da era Fernando Henrique entre 1995 e 2003 portanto presidentes que ficaram no governo a gente teria até o primeiro mandato da Dilma desde o Fernando Henrique até o primeiro mandato da Dilma depois a Dilma sofre o impeachment como vocês bem sabem esse é um período de crescimento democrático significativo no Brasil crescimento econômico também o Brasil vai ascender economicamente seja aproveitando o que seria o bem-estar internacional as relações internacionais mas também o dinamismo interno a gente vai começar a reorganizar o país e eu diria que não necessariamente mexendo em tudo mas mexendo no mais óbvio a moeda por exemplo portanto o real começa de uma maneira que para muitos foi quase que o sonho um para um com o dólar por exemplo uma coisa que muitas pessoas lembram de maneira saudosista alguns não gostam principalmente quem lida com o dólar mas de forma saudosista muitos lembram desse período o governo Fernando Henrique foi um governo de constante diminuição do estado por mais que a gente muitas vezes associe o estado brasileiro a um estado muito grande ele não é metade do que ele já foi portanto qual é a dinâmica fundamental desses novos tempos começando com o Collor desconstrução do estado a desconstrução do estado privatização os regimes de privatização começam com o Collor mesmo nos dois anos ali do Collor e vão permanecer então a gente tem uma consecutiva privatização desde o Collor até os governos atuais portanto o Brasil está abdicando vagarosamente do desenvolvimento a partir do estado desenvolvimento social a partir do estado portanto a aposta que se fazia desde o Vargas a ditadura militar ela deixa de ficar como uma uma vertente válida da promoção do estado e ela começa a sair de campo Sarney provavelmente foi a nossa última figura que pensava numa estrutura maior de estado a gente pode falar que na cartilha do Partido dos Trabalhadores do PT existia isso porém não é o que se efetivou na prática seja no governo Fernando Henrique ou no governo Lula o estado é desconstruído as grandes estatais boa parte das grandes estatais foram vendidas ali no governo Fernando Henrique porém o governo Lula também vendeu uma porção de estatais ou seja são governos que consecutivamente fizeram regimes de privatização por isso a ascensão das empreiteiras ou seja a ascensão da iniciativa privada dentro das parcerias do estado basicamente se a gente olhar não desde 2000 mas olhar desde 89 a gente vai ver que o estado brasileiro ele está sendo consecutivamente diminuído isso tem um ponto bom de novo tem um ponto ruim isso para a gente falar a parte óbvia o ponto bom um estado menor é um estado mais barato parte ruim isso não se refletiu na questão do pagamento de impostos no Brasil portanto não tem um reflexo direto na vida das pessoas o ponto bom de novo um estado menor parece ser um estado que tem um dinamismo maior o ponto ruim isso não foi demonstrado até agora ou seja o nosso dinamismo em aprovação de leis em efetivação de demandas populares ele é bastante lento o outro ponto que é o ponto geral mundial em relação a diminuição do estado é quando o estado é maior o meu voto decide mais coisa quando o estado é menor o meu voto decide menos coisa portanto a democracia digamos que ela começa a ser feita em outra esfera ou precisa ser feita em outra esfera não adianta cobrar só do estado porque se o estado está cada vez menor quer dizer que ele está delegando a outros portanto a democracia ela se faz agora não apenas no estado porém parece que a gente de alguma forma não entendeu isso ainda é muito rápido aconteceu muito rápido só para a gente não deixar de falar dos tempos mais próximos ou seja que seria do governo do governo PT até os dias atuais eu queria que a gente entendesse principalmente na ótica do estado e como o estado vai se modificando ou seja como a república vai se montando na sua relação com a população etc que ele vai se montando a partir do surgimento do brasileiro propriamente se a gente pensar de 1889 até os dias de hoje o que mais muda é o brasileiro ou seja conforme eu governo conforme para quem eu governo um modo de governo surge durante muito tempo então a aposta era de alguma maneira um estado grande maior o estado é crescente na sua estrutura até o governo da ditadura militar e ele é decrescente depois de 1988 o que reflete de alguma maneira um novo brasileiro escândalos de corrupção maior transparência o crescimento de participações laterais orçamentos participativos decisões mais autônomas tudo isso depende da participação do brasileiro então se a gente quiser tirar da esfera estatal e olhar para a população em geral a gente pode falar a república brasileira se move também em conjunto com o povo brasileiro portanto a nossa república de alguma forma também reflete o que nós somos portanto conforme o povo brasileiro se modifica a república se modifica conforme a república se modifica o brasileiro também começa a se modificar é uma relação de ida e volta portanto não existe um fator isolado então os políticos são sim o estado é sim de alguma maneira um reflexo da gente ou seja um reflexo de como nós em conjunto não indivíduos fazemos política portanto para a gente conseguir traçar o que seria uma linha final eu botei uma série de períodos eu coloquei o período da ditadura militar 64, 78 como um período de ditadura propriamente dita depois período de redemocratização a gente falou que antes de 88 pós 88 em relação a essa dinâmica mais estrutural do plano de crescimento ou decrescimento da estrutura estatal e daí uma hipótese não é algo que eu sei propriamente mas é algo que a gente começa a farejar o historiador costuma lidar com temporalidades um pouco mais longas portanto é difícil às vezes estabelecer conclusões tão rápidas por coisas tão imediatas eu sempre convoco as pessoas a tentar pensar o Brasil hoje pelo longo período de república que a gente tem e não apenas pelo que aconteceu ontem mas se a gente parar para pensar talvez entre Dilma e Bolsonaro atual presidente da república a gente tem provavelmente um novo período aí começando ou seja uma nova dinâmica da república acontecendo eu vou tentar não ser nem otimista nem catastrofista porém o que a gente percebe são transformações qual o resultado dessas transformações a médio longo prazo a gente não sabe eu sempre digo que historiador é péssimo para adivinhar o futuro historiador só lido com o passado então é preciso do fato dado para a gente conseguir realmente analisar mas existe uma ruptura existe uma ruptura principalmente na relação povo-estado e eu diria que mais ainda parece que a constituição de 1988 venceu mais rápido do que ela parecia vencer ou seja existem demandas hoje que não existe um atendimento propriamente na estrutura do estado e emparelhamentos internacionais uma conjuntura globalizante que não correspondem mais à estrutura que o estado se montou mesmo que tenha sido ontem 1988 portanto a temporalidade de modificação ela é realmente mais acelerada hoje eu diria o brasileiro se modificou e modificou rápido em tudo comércio costumes cultura então provavelmente a gente passa por um período de transformação de novo o importante é a gente manter o que seria a seta de direção fundamental que deveria estar na nossa cabeça desde 1889 qual o estado que eu quero e qual o civil que eu quero nessa relação civil-estado eu tenho realmente a efetivação da república e da democracia de uma república democrática se eu não penso civil se eu não penso que eu sou o que eu devo ter o que eu não devo ter quais são os meus limites quais são os meus deveres eu não consigo pensar propriamente nas medidas democráticas em si eu confundo público-privado eu confundo o que me favorece o que favorece o público então essas confusões são sanadas com pensar o que é o civil e o que é o estado e não pensar o que eu quero ou o que o outro quer mas sim o que realmente a ideia de civil comporta então quais são as liberdades que eu devo ter o que eu não devo ter o que eu não posso ter porque interfere na vida do outro então esse raciocínio fundamental que é um raciocínio republicano que a gente evita cultuá-lo desde 1889 talvez seja justamente isso que esteja começando a surgir no Brasil ou seja um ensaio de um pensamento mais claro do ponto de vista republicano ou seja o que queremos então de um estado eu vou terminar por aqui a gente poderia avançar bastante nesse assunto a gente poderia falar eu acho que a gente poderia fazer um curso só sobre Dilma Bolsonaro é óbvio tem muita coisa aí muita coisa se remonta acho que tem pontos clássicos que eu ignorei que eu acho que a gente precisa comentar até para desejos futuros de novos cursos possam aparecer existe uma questão dos militares os militares merecem um curso específico a história do exército no Brasil é uma história complexa não é simples que tem uma dinâmica que nem sempre é a dinâmica que a gente encontra hoje o que a gente vê em 64 a 78 portanto eu acho que de alguma maneira existe uma houve uma opção de deixar então esse assunto um pouco mais lateral porque ele entraria em todo o universo constituição das forças armadas como que a gente se formou como nação e comparação com a América Latina para a gente entender também e eu diria que um outro aspecto só para citar dois que a gente acaba deixando de lado é o aspecto mais técnico burocrático ou seja como que o estado vai se formando propriamente nas suas minúcias técnicas eu diria que seria o curso menos popular que a gente faria porque ele realmente seria um curso mais maçante ou seja como que a gente vai constituindo relação executiva legislativa ou seja como que isso vai se adaptando com o tempo mas claro seria um curso mais técnico mas outras formas também são possíveis eu vou deixar vocês pedirem coisas também pedirem cursos aprofundamentos ou seja virão outros cursos então peçam os cursos deixem a sua demanda registrada para a gente eu vou ler as perguntas então a primeira do Giovanni César professor boa noite você acha que tem algum risco de alto golpe de governo Bolsonaro não acho que não é minha opinião realmente vê alguma semelhança da situação que vivemos hoje com alguma situação passada o passado é semelhante o passado não se repete em história a gente tem ilusão cíclica a ilusão cíclica é uma questão praticamente neurológica tem explicação neurológica inclusive não é exagero meu mas a gente tende a ver em ciclos as coisas não quer dizer que as coisas sejam em ciclos isso se chama em história de ilusão cíclica se a gente pensar no tempo mítico o tempo mítico ele é sempre cíclico como eu costumo dizer como o mito não conta a verdade ciclismo não existe em história então não existe tempo cíclico portanto a gente tem a ilusão do ciclo por quê? porque o sol se põe o sol nasce porque as plantas morrem as plantas crescem as pessoas morrem as pessoas nascem então enfim a gente tem a ideia de ciclo só que não são as mesmas pessoas que nascem e morrem portanto na verdade o que a gente tem são semelhanças o nascimento existe em toda a humanidade a morte também porém não são as mesmas pessoas e não são as mesmas pessoas que nascem ou morrem portanto a história é a mesma coisa os acontecimentos às vezes são semelhantes por exemplo golpe de estado tem alguma semelhança todos eles períodos de impopularidade períodos de populismo por exemplo a gente tem um novo populismo surgindo isso é claro tem na Turquia tem no Egito a gente tem um novo populismo surgindo na Europa de maneira mais branda mas existe o próprio Donald Trump pode significar um novo populismo nos Estados Unidos que remete a tempos do Roosevelt a gente tem um novo populismo uma permanência do populismo no Brasil a gente pode falar Vargas a gente pode falar Lula a gente pode falar Bolsonaro como um fenômeno também populista e populismo técnico da forma que eu falei para vocês ou seja eu instrumentalizo a população para lutar contra uma cúpula política que a própria população elegeu por isso é um contrassenso democrático em si mas golpe autogolpe eu não vejo conjuntura nem por parte dos militares os militares não indicam isso pelo menos ao meu ver pelo que eu tenho acompanhado eles não indicam isso muito pelo contrário para ser bem sincero com vocês eu acho que os militares têm se afastado do Bolsonaro nos últimos tempos mas se afastam devagar porque os militares não gostam de sair queimados eles estão escolados nisso agora portanto eu acho que ele na verdade ele perde apoio das forças armadas inclusive tem uma proximidade maior com alguns outros setores de segurança no Brasil mas acho que as forças armadas elas tendem a se afastar um pouco do Bolsonaro a Amanda perguntou se fala sobre uma crise de democracia de forma generalizada atualmente como essa crise da democracia no Brasil difere da crise da democracia em 1964-85 é bem diferente por quê? em 1964-85 a gente tem guerra fria o que está comprometendo a América Latina é a pressão dos Estados Unidos tem três países na América Latina que não tiveram ditadura todos os outros tiveram então isso diz para a gente que não é uma dinâmica brasileira é uma dinâmica mundial só que é uma dinâmica mundial da guerra fria ou seja polarização eu precisava prevenir o avanço soviético por exemplo no caso dos Estados Unidos do outro lado soviético eu precisava tomar a maior quantidade de territórios possíveis e prevenir o avanço dos Estados Unidos então o mundo árabe vai ficar mais soviético do que americano então a gente tem essas divisões em blocos a guerra fria é o período de blocos então a formação de blocos é bem distinto do que a gente tem hoje hoje a gente tem uma diminuição da democracia não por conta do autoritarismo como forma de prevenção revolucionária a gente tem a diminuição da democracia pela diminuição do Estado desde 1979 a 80 a partir do governo Margaret Thatcher e do governo Roosevelt que lançam as novas pautas econômicas mundiais a nova agenda econômica mundial essa agenda econômica mundial diz quase que em unisono que o Estado precisa diminuir o que de alguma forma todo mundo consegue entender um Estado muito grande é um Estado muito custoso isso é algo claro porém a gente não remanejou a nossa representação e daí eu não vou nem criticar a ideia do Estado diminuir porque eu não acho nem que seja produtivo fazer essa crítica inclusive eu não acho que seja algo evitável nada disso mas a gente precisava remanejar a nossa representação democrática como eu disse se o Estado diminui a democracia diminui automaticamente porque se antes eu decidia quem vai gerir a minha água o meu telefone o encanamento público a rede de esgoto agora é terceirizado então o meu voto não faz efeito na política pública que está ali debaixo da rua então o meu voto não faz efeito na telefonia não faz efeito na conta de luz por exemplo quem mandou a Enel assumir a conta de São Paulo é uma questão de exemplo alguém consultou os paulistas se eles queriam a mudança da Eletropaulo para a Enel não não é uma decisão democrática não houve um processo aberto e portanto meu voto não decide energia mais e principalmente o que a gente vê não decide política energética instantânea ou seja não política energética nacional mas política energética que afeta a vida das pessoas de maneira imediata portanto se o Estado diminui a representação diminui a gente precisa criar formas de aumentar a representação sem talvez criar um Estado gigantesco como a gente criou durante o período da ditadura militar agora a desconstrução do Estado na Europa é o Estado de bem-estar social a desconstrução do Estado implicou numa diminuição da democracia isso é claro em várias partes do mundo se reflete no mundo ocidental faz parte da agenda econômica que foi assumida a partir de 1979 não tem a ver com Guerra Fria nada a ver com Guerra Fria então está vendo a semelhança é a nossa associação não é a realidade a Ana Maria perguntou boa noite professora a dificuldade entre público e privado seria o ponto crucial para um governo mais ajustado com o corpo social deveria partir do coletivo e ir ajustando o Estado eu acho que sim eu acho que tudo deve partir do coletivo não do coletivo especificamente coletivo mas eu acho que do indivíduo coletivo ou seja o indivíduo que se vê no coletivo e sim eu preciso distinguir público privado para conseguir criar um Estado saudável se eu não distingo público privado eu coloco a mão no dinheiro do Estado e pego para mim então eu preciso distinguir até onde eu vou até onde eu posso ir até onde quais são os locais que eu não posso entrar nunca então a definição de público privado ela é fundamental essa formação só consegue ser feita do ponto de vista educativo por quê? porque democracia esquecendo o exemplo grego que não tem nada a ver com o nosso de hoje democracia democracia é um modelo de governo pós-iluminista pós-absolutista pós-absolutismos monárquicos isso quer dizer que ele é um governo é formulado um molde de governo formulado durante o período do iluminismo o período que pressupõe as luzes ou seja o período que pressupõe a educação democracia é um tipo de governo que pressupõe a educação da população educação sistemática da população vocês podem perceber que a educação pública ela começa justamente com o iluminismo e justamente com as políticas democráticas portanto se eu não tenho o avanço educativo eu não tenho uma democracia solidificada isso é claro vocês podem pegar qualquer país com dificuldades democráticas e vocês vão ver um quadro educativo deficitário mesmo assim a gente pode pegar países complexos como México por exemplo onde você tem democracias extremamente complicadas porém você tem bases muito sólidas da democracia estabelecida que são refletidas em bases educativas que o país tem que o Brasil não tem por exemplo um país parecido com o Brasil México só que a educação no México é muito mais solidificada que no Brasil então dá bases para combate aos problemas ainda maiores do que no Brasil o problema lá é outro o aparelhamento do Estado pelo crime é organizado de uma forma que ainda não acontece no Brasil mas pode ser que aconteça mas só para a gente dar um exemplo de que sim começa no indivíduo mas o indivíduo pensado no conjunto o brasileiro eu falei isso na primeira aula o brasileiro é pouco associativo ele pensa na vontade porém ele tem dificuldade de se associar a outro para efetivar a vontade e para reconhecer se a vontade dele é válida publicamente ou não então a gente tem que se tornar mais republicano mais associativo eu costumo dizer que eu sou um republicano radical ou seja que não importa para mim o que é a vontade do indivíduo em si a vontade do indivíduo ela só se faz presente quando eu encontro o eco na vontade coletiva ou seja na vontade do outro também então a associação ela é fundamental foram essas as perguntas Amanda e Ana Maria já li todas acho que sim bom um comentário final só para a gente só para não perder a oportunidade ainda nessa esfera se a gente para quem for fazer algum aprofundamento leitura etc eu sempre recomendo reparar nessa incongruência que a gente tem porque esse é um incômodo que a gente está passando hoje mas é um incômodo que a gente sempre teve a incongruência entre o pensamento político e aquilo que a gente está demandando ou seja a representação do Estado e o pensamento político na esfera mais popular o que as pessoas pensam o que as pessoas querem e como que a representação está sendo efetivada porque a nossa esfera de pensamento ela raramente no sentido mais popular ou seja o brasileiro que está ali comentando de político o tempo inteiro com amigo com colega no bar em casa etc ele raramente está proferindo argumentos que tem base republicana então a pergunta que eu gostaria de terminar o curso é como que a gente quer uma república 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 nos ideais de coisa pública se a gente não tem um pensamento de base republicana se eu não consigo ter um pensamento republicano no meu bairro se eu não consigo ter um pensamento republicano dentro do ambiente familiar então o pensamento republicano ele é um pensamento que ele é o indivíduo pro todo então ele tem por característica a tentativa de consolidar direitos que são direitos inatos por exemplo direito à vida etc os direitos humanos por exemplo então se a gente não consegue se mobilizar numa esfera micro não é na esfera macro que a gente vai conseguir que é muito mais complicado afinal vocês lidam melhor com 5 ou com 100 pessoas então é bastante óbvio essa questão do Brasil então a incongruência do nosso da população e do que ela demanda se faz clara quando a gente olha o que exatamente são as nossas as nossas bases de pensamento ironicamente ou tragicamente o Brasil investe pouquíssimo em educação então eu como professor tenho quase que um dever de falar isso ou seja investimos pouco em educação logo a gente também não tem reflexo democrático muito bom então o Brasil se torna um palco de conversas aleatórias de pensamentos aleatórios e que não são diretamente construtivos bom vou agradecer a presença de todo mundo quem estiver me assistindo depois também muito obrigado pela presença foi um prazer mais uma vez estar falando com vocês obrigado pela atenção e bom tchau tchau para todos e todas fiquem ficou com vontade de ver o curso completo as próximas aulas estão disponíveis na casa do saber mais para você assistir onde quando e como quiser clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo tchau tchau